Música O número de agroindústrias inclusas no programa estadual de agroindústria familiar cresce a cada ano em função do mercado consumidor promissor. No Rio Grande do Sul, somente nesse ano, a meta é de mais de 150 novos empreendimentos inclusos no programa. E nós vamos conhecer uma agroindústria no município de Sapiranga, que é exemplo de tradição e sucessão familiar. Além disso, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver. No quadro Janela Rural, uso de laser e inteligência artificial para análise de solos. Em Rio Pardo, mais de 150 agricultores participam de dia de campo sobre fruticultura. Os benefícios dos sistemas agroflorestais e como implantar esse tipo de sistema. Os preparativos da Emater para a 42ª Expo Inter. E na receita da semana, pudim de batata doce. O Rio Grande Rural é exibido no domingo às 7h30 da manhã na TVE e nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV UNISC e Agro Brasil TV. E também pode assistir através da internet pelo endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br e matéria RS. Música